O Senhor e o Senhor, e o Senhor Jesus, Viver o rei a te encontrar, O Senhor, e o Senhor, e o Senhor Jesus, O nome e o nome, Jesus, Jesus, óbvio, doce rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre o farei, De corações, Deus o nome, O Senhor, e 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 o Senhor, Amém. Amém. Amém.